Aí eu me morirei A la orinha do rio Donde antes que te fueras Estabas sempre comigo A ti não te chorarei Porque em mim has vivido Aunque não estes no mundo Nos nossos seguem no rio O que tu reíste Lloro eu O que tu cantaste Pienso eu O que tu quisiste Adoro eu E aí estás O rio tem a tua risa O rio tem a tua voz E no eco de tu llanto Aí eu me quedarei Sinto um rumor Que me dices Que queres verme En el rio E no agua Veo tu cara E de tu cabelo O brilho O brilho Muy temprano Te pregunto Si tienes calor O frio Y me contestas En brisa Que el sol Por fin Has salido Lo que tu reíste Lloro eu Lo que tu cantaste Pienso eu Lo que tu quisiste Adoro eu E aí estás O rio Tiene tu risa O rio Tiene tu voz O rio Tiene el eco De tu llanto Aí me quedarei Eu Aí eu me morirei A la orilla Del rio Donde antes Que te fueras Estabas Siempre conmigo